A PROAS, por meio do Departamento de Cidadania e Direitos Humanos, juntamente com diversos coletivos, grupos de pesquisa e extensão e outras entidades, está se preparando para realizar a primeira conferência de ações afirmativas da UFIS no ano que vem. E quem vai falar um pouco mais agora sobre a proposta dessa conferência é o professor Gustavo Ford, que é o diretor do Departamento de Cidadania e Direitos Humanos da UFIS. Bom dia, professor. De onde surgiu a ideia de fazer essa conferência? Então, bom dia a todos. Essa conferência surge a partir de um marco histórico da UFIS. Neste ano, a UFIS completa 10 anos de ações afirmativas, uma década. Esse marco, esse recorte histórico surge a partir de 2008, quando a UFIS recebe a primeira turma de estudantes ingressantes pela política de inclusão social. Então, a partir desse marco histórico, nós decidimos, avaliamos coletivamente, ser interessante, ser necessário avaliar essa década. E aí, a partir dessa avaliação, construir uma agenda coletiva, uma agenda comum para toda a nossa universidade, dialogando com as várias diversidades, população negra, população LGBT, indígenas, quilombolas, mulheres, e para que a gente possa formular propostas que qualifiquem as formas de acesso e de permanência para esses sujeitos. E qual que é a proposta do evento? O que vai ser discutido? Então, a proposta do evento, a conferência, ela vai ter um formato com mesas redondas, postos de GTs. As mesas redondas, elas vão serem compostas abordando essas temáticas centrais, que é discutir acesso e permanência desses sujeitos, né? E os grupos de trabalho irão se debruçar em um exercício de avaliar a década com a tarefa de construir uma agenda propositiva para a universidade. Então, uma agenda para o nosso futuro, né? Como consolidar as ações afirmativas, pensando o acesso e a permanência desses sujeitos. E qual que é a importância de se discutir as ações afirmativas na universidade? Olha, é muito importante, é muito importante. Quem conheceu a nossa universidade, ou melhor, no sentido mais amplo, quem conheceu as universidades públicas brasileiras há 20 anos atrás, 30 anos atrás, percebe que hoje a universidade está muito mais plural, está muito mais diversa no que diz respeito aos seus sujeitos, aos corpos, às subjetividades, aos conhecimentos que são produzidos aqui na própria universidade também. Então, essa conferência, ela visa consolidar as ações afirmativas como um princípio ético e político para a universidade. Isso é muito importante destacar, que essa conferência, ela faz uma aposta na construção coletiva e dialógica. É uma proposta que surge da PROAS, do ODCID, mas toda a construção tem sido feita de maneira dialogada com coletivos estudantis, núcleos de pesquisa, projetos de extensão, diretores de centro de ensino, pró-reitorias, sociedade civil organizada. Então, nós estamos apostando em uma conferência que, de fato, se constitua em um espaço reconhecido por toda a comunidade acadêmica e por toda a sociedade civil. Qual que é a importância de realizar uma conferência de ações afirmativas na universidade? Bom, essa é uma escolha política da PROAS, da PROAS, da ANTICIDADANIA, uma escolha por problematizar essa temática das diversidades e das políticas de ações afirmativas na UFSS, uma universidade que já há 10 anos vem assumindo uma política de ações afirmativas, uma universidade que hoje é plural, que é diversa e que tem um público que necessita de problematização dessas questões, não só para ser incluída na universidade, como também para permanecer nela até o final do seu curso. Obrigada, professor. A conferência será realizada em junho de 2018, é aberta ao público e quem quiser acompanhar os preparativos pode acompanhar a página do Facebook. Primeira Conferência de Ações Afirmativas da UFSS. Patrícia Garcia, para a TV UFSS.